Voltamos a falar da vacinação contra a gripe, porque a campanha também começa hoje em Chapecó, onde está Jovan Petri, fala ao vivo de lá, e em Itajaí, de onde fala Grace Cisemel. A gente começa com o Jovan, porque na maior cidade aí do oeste vai ter corujão, né, para ajudar a imunizar os moradores. Conta para a gente, Jovan, bem-vindo de volta. Obrigado, Marta. Bom dia a todos de novo que nos acompanham aqui no SC Noir. Na sexta-feira nós conversamos com o pessoal da Secretaria de Saúde aqui do município, são 20 mil doses que chegaram até o município nesta primeira fase para atender os grupos prioritários. Então, esta fase começa hoje de vacinação e vai até o fim do mês de março, perdão, até o dia 31 de maio. Por isso, os corujões vão ser realizados, principalmente para aquelas pessoas que trabalham durante o dia e não têm essa opção de vir até as unidades de saúde. Por isso, os corujões já começam a partir de amanhã, das 5h30 às 9h30 da noite. E serão realizados nos centros da família do Alta Floresta Esplanada, aqui onde nós estamos, São Pedro, Bela Vista. E no São Pedro talvez haja mudança do horário, de data e horário. Mas isso a gente vai trazer também aqui, tanto no SC Noir, quanto no Balanço Geral 10 para o meio-dia. O Corujão 2, no dia 2 de abril, das 5h30 às 9h30 da noite, então no SAIC e no Chico Mendes Seminário Jardim do Lago. Os grupos prioritários, há uma lista extensa, você acompanha alguns deles aqui, eu trago também. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas e transmissíveis, e uma lista de ou mais pessoas que têm essa possibilidade. Tanto é que já há muitas pessoas que vieram aqui buscar esta primeira possibilidade de fazer a vacina contra a gripe previne, principalmente contra as doenças respiratórias. E é importante, já que o clima está aos poucos mudando, já estamos sentindo os primeiros indícios do frio, que as pessoas busquem as unidades básicas de saúde, até porque é uma vacina oferecida pelo governo federal e de forma gratuita.